Ele cria uma mulher especial. Sou feiticeira. Eu sou uma feiticeira. E ela cria uma vida normal. Eu estou cansada de estalar os dedos e resolver tudo. Conhecida por filmes como Harry e Sally, feitos um para o outro e Sintonia de Amor, Nora Ephron assina a direção de A Feiticeira. A própria equipe de maquiagem, usando o uniforme. O elenco é cheio de atores talentosos, como a bela Nicole Kidman, Will Ferrell, Michael Caine e Shirley MacLaine. E você, sabe quais foram as atrizes consideradas para interpretar a personagem Isabel Bigelow? Eu quero uma atriz desconhecida. Entenderam? Tem que ser um rosto novo, interessante e tem que ser bom para mim. Eu já volto com a resposta.